Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro no ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares, Lucas Passos e Vitor Pinheiro o programa Espaço Jovem. Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos o nosso primeiro pinga-fogo desse ano de 2022 e para poder inaugurar esse pinga-fogo desse ano. Nada como falar sobre a Comerge, que é a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que aconteceu nessa semana de carnaval, esse feriadão de carnaval. O tema da Comerge foi onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre esse tema, a galera toda do Espaço Jovem está reunida aqui. E aí galera, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Tudo bem, principalmente depois da Comerge, melhor ainda. Pessoal, então vamos começar fazendo a tradicional pergunta. O que vocês acharam da Comerge desse ano? Cara, eu achei que foi muito boa. Eu vou dizer que no início não estava animado, tipo, a Comerge estava chegando, passava uns dias e eu não estava sentindo, sabe? Não me sentia tipo, nossa, Comerge está chegando. Mas na hora lá, maravilhoso. Segundo ano, né, da Comerge online. E é tipo, eu me surpreendo o quanto que a gente está em casa, mas ainda dá para sentir esse gostinho de Comerge, sabe? Como é que a gente está em casa, deu para sim ter essa sensação de, cara, estou lá. Não sei vocês. Então, eu vou te falar que eu já estou ficando no meu limite com virtual, assim, sabe? Tipo, por mais que eu ame a Comerge, não é sobre a Comerge que me cansa, entendeu? É tipo, o virtual que me cansa já, sabe? Tipo, eu não consigo focar, não consigo mais prestar atenção. Tipo, eu estou dando graças, assim, que a minha aula da faculdade também voltou presencial, porque eu já estou naquele limite de, tipo assim, cara, vou trancar, porque eu estou cansada. Então, tipo, quatro dias, né? Porque lá no 18 foram quatro dias, né? Duas horas. Já chegava uma hora que eu ficava assim, ai, estou cansada, ai, quero dormir. Tipo, por exemplo, eu não ficava muito na... no pós tinha algumas salas que tinham, é... ah, uns jogos, sala de bate-papo, de convivência, enfim. Eu não ficava mais nesse pós, porque eu já estava cansada e eu queria dormir, sabe? Então, tipo assim, eu amo o sentimento comércio, mas infelizmente o virtual já extrapolou o meu limite, sabe? Sim, sim. É até por isso que, né? A comércio, na maioria dos polos, foi só sábado e domingo. Alguns polos, como o 13 e o 18, acabaram se estendendo um pouquinho mais. Mas, é, foi muito nessa vibe que foi levantada, tipo, para a galera, a maioria está cansada de ir de virtual. É, a gente começa a ver a dificuldade, né? Da presença dos jovens na comércio pelas inscrições. Porque as inscrições no número de jovens, pelo que eu fiquei sabendo, foram baixas, né? Nós tivemos um número maior de trabalhadores que se inscreveram do que de jovens. Mas isso, eu acho que é justamente esse reflexo do virtual. A maior parte dos jovens está cansada desse regime virtual, por causa dessa situação toda, né? De pandemia, de estudos, através dos Zoom, através do Jitsmith, através do Google Meet. E isso acaba desmotivando, né? Alguns dos jovens. Mas, pelo que eu notei lá no meu polo de comércio, né? O polo 13, eu vi uma galera animada para participar, entendeu? O pessoal que foi estava empolgado, estava animado, participaram, entendeu? E lá, como a Amanda e o Victor falaram, foram quatro dias de comércio. E nesses dias todos de comércio, nós tivemos também a parte da noite, que aí era com o CRG, onde as lives estão disponíveis para quem estiver ouvindo agora o Espaço Jovem. E que vale a pena ser visto, porque a gente vê como essa questão do trabalho com a juventude está sendo desenvolvida a partir desse ano. Tem muita coisa que foi trabalhada ali, vão ser coisas que até a gente, ao longo do programa, vai estar discutindo. Mas o que eu achei bacana foi a novidade, pelo menos lá no meu polo, do trabalhador poder ser confraternista, porque muitas vezes o trabalhador, quando está na comércio presencial, ele não tem a oportunidade de participar do estudo. Então, muitos não conhecem, eu conheci. Eu conheci porque eu fui jovem de comércio. Eu entrei como tarefeiro, então eu fui durante quatro anos como tarefeiro e como tarefeiro eu conheci o trabalho de comércio como jovem. Agora, o pessoal mais antigo, que já está há muito tempo, alguns viram esse trabalho quando eram mais jovens e outros não pegaram esse trabalho. Então, nós tivemos vários depoimentos de colegas trabalhadores falando sobre a experiência que se teve, né, de poder conhecer esse trabalho. Se abriu essa porta. Então, eu achei que a comércio desse ano, ela foi diferente da do ano passado. Acho que nós estávamos muito mais organizados, tanto os polos de comércio, muito mais preparados e prontos. Eu acho que todos esses trabalhos que foram desenvolvidos, virtuais, prepararam todos nós para essa linha aí de comércio. Mas, Bitinho, você falou uma questão, né, sobre trabalho e tal, que você estava também como trabalhador, você foi como facilitador esse ano, né? Fala pra gente como é que foi essa experiência de você poder ter participado como evangelizador, como é que foi esse trabalho de construção em conjunto. Você tem como falar um pouquinho pra gente sobre isso? Cara, foi... É bem diferente, né? Você estava falando, tipo, cara, tem trabalhador que nunca experimentou a comércio, né, como confraternista, e eu senti isso, tipo, cara, a experiência de confraternista e a experiência de trabalhador são experiências bem diferentes da comércio. Por lá, foi bem legal essa coisa de ver como a comércio acontece, como se monta, né? Quase como se descobrindo a magia da comércio, como tudo acontece. Mas eu vou dizer que, nas reuniões, eu fiquei um pouco desse sentimento da Amanda de, tipo, bater uma falta do presencial, tô um pouquinho cansado, assim, aqui, né? Porque eu via que, quando é presencial, eu já fui do Telecom no Polo 13. E as reuniões, normalmente, a gente sempre fazia reuniões quando os trabalhadores também iam fazer. Então, era sempre no mesmo local, no mesmo centro espírita, no mesmo horário, assim. Então, eu senti um pouco desse calorzinho de todo mundo ali criando a comércio. Eu senti um pouco falta, mas foi bem legal a experiência, valeu a pena. O contato, né, Vitinho, é outra coisa, né? A gente se olhar, se ver, dar um abraço. Eu acho que todo mundo tá esperando dar aquele abraço. Acho que quando rolar a próxima comércio, todo mundo junto, vai ser aquela choradeira, todo mundo se abraçando, se confraternizando. Que eu acho que isso é o que tá todo mundo sentindo falta, realmente, e que o virtual, né, impede isso. Agora, você falou sobre um detalhe interessante da questão da construção do trabalho. Realmente, pra quem não conhece como funciona a construção do trabalho do grupo de estudos, né, de facilitadores, ela ocorre de uma forma, assim, bem bacana. Porque, primeiro, é feito um estudo, né, da emenda toda que é fechada pelos coordenadores de ENEF e os coordenadores de Comércio. Aquilo tudo estudado detalhadamente, a partir desse estudo, né, em conjunto, são construídas as atividades que serão executadas na Comércio. Então, é usada aquela bibliografia toda, outras bibliografias são inseridas também, e a partir dali, os evangelizadores começam a pensar em cada atividade, como vai ser a construção daquela grade. Então, é dessa forma que é feito esse trabalho em todos os polos de Comércio e também no ENEF. É o mesmo tipo de trabalho que é realizado. E o que eu achei, assim, interessante desse ano, além da oportunidade dos trabalhadores poderem ter participado, né, foi essa questão também, né, das atividades. Eu acho que as atividades foram bem bacanas. Mas, Amandinha, e lá no teu polo, como é que foram as coisas lá? O que é que você conseguiu aí participar de atividades lá no teu polo? Como é que foi isso? Então, eu achei muito maneiro, porque eles implementaram o, precisamos falar sobre isso, para os trabalhadores. E era só para os jovens, né. Jovens se juntavam, independente da faixa etária, mas óbvio que, tipo, assim, eu acho que era ali do Flores ou os Tarifers. Acho que era essa faixa etária. Salve-me em dono, eu posso estar errada, tá? Mas era, tipo, se as faixas etárias se uniam e aí eles têm um termo específico, né, mas iam para o lugar que o tema mais tinha relação com que eles queriam estudar a luz da doutrina espírita, né. Aí, esse ano, teve saúde mental, teve relacionamentos abusivos, eu não sei se foi só para os trabalhadores ou foi geral, mas eu acho que foi geral, né, relacionamento abusivo, machismo, LGBTQIA+, racismo, e teve mais um tema lá. E aí, os trabalhadores puderam participar. E aí, tipo assim, são todos os trabalhadores de todas as áreas e, tipo assim, você se aloca de onde você quer conversar, ouvir, enfim. E aí, é muito maneiro, porque, é, a gente compartilha muito e a gente, é, se sente acolhido e a gente conhece pessoas que têm a mesma visão, é, de sociedade, de doutrina espírita sobre determinado tema. E são temas que, é, muitas das vezes são tratados como tabus dentro da casa espírita, sabe? E aí, tipo, foi muito maneiro, muito erado. E aí, a você pode dar sensibilização, ambientação, é, aí tem estudos para trabalhadores, mas lá, é, esse ano, continua a mesma coisa, né, trabalhador e confraternista, né? Então, tipo, tem trabalho pra caramba, ainda mesmo que no online. Cara, mas, aí, é um pouco coisa que vocês falaram, tipo assim, o presencial tem uma outra coisa. Não é que diminua o online, não é isso. É, porque, tem aquela frase que teve na primeira comérgica que foi no virtual, né? Tipo, aonde a comérgica for, como ela for, é, eu vou. Mas, ainda assim, é, são experiências diferentes, né? Então, assim, é, eu não posso usar isso como regra, né? Mas, pelo menos, pra mim, é, foi muito difícil, tipo, conseguir, é, domingo, tá em reunião, sabe? Tipo, três horas da tarde, né? Que era o caso do meu, meu pó. É, porque todo, tudo que é online, pra mim, já tá muito cansativo. E aí, tipo, querendo ou não, a vida começa a voltar, não a voltar o que era antes, porque nunca vai voltar o que era antes, mas você, é, tem uma retomada do presencial, né? Então, tipo, as coisas mudam um pouco. E é muito interessante quando a gente coloca essa questão do diferença do presencial pro online, é, no presencial sempre tem aquele choromerge, pelo menos no Paulo 18 tem o choromerge, é, tem aquela questão da comidinha, da hora do almoço, da janta, do pessoal, que eu acho que é o, é o setor que é o mais querido que é o da cozinha. Gente, a gente falou de algumas novidades com relação ao, o Léo falou sobre que agora o trabalhador pode ser um pouco de confraternista, a Ana também trouxe algumas novidades, precisamos falar sobre isso. É interessante que muitas das coisas que a gente aprendeu nessa comérgica virtual, a gente, acho que algumas coisas ainda vão se manter, vão ser atualizadas, melhoradas, eu acho que nada vai se perder nesse meio desse caminho. E que outras novidades vocês tiveram, que outras novidades aconteceram nessa comérgica, com certeza teve alguma música nova, alguma atividade diferente, algum outro assunto também que foi abordado de uma forma diferente, como é que foi pra vocês, como é que foi no polo de vocês? O que eu achei muito legal no meu polo, porque no meu polo não é o, esse ano foi 18, né, foi 818, que é a soma do 8 com 18. Foi que as conversas que a gente teve, óbvio que como precisamos falar sobre isso, a gente não diz que as coisas que foram ditas lá, porque é uma coisa muito íntima, é tipo um momento muito, muito individual, mas ao mesmo tempo de grupo, mas a gente não pode externalizar, tipo, ah, o que foi dito, né, é até muito feio, mas é a forma como como as pessoas se posicionavam com o tema, tipo assim, eu tava no tema que era sobre relacionamento abusivo e masculinidade à luz da doutrina espírita, né, e são dois temas que são ainda muito tabus, querendo ou não, dentro do próprio movimento, e aí, tipo, a forma como como as pessoas olharam, falaram, dialogaram, sabe, eu achei que foi muito fraterno e muito maneiro, assim, sabe, tipo, é, não é porque, é porque as pessoas acham assim, ah, mas tá no movimento espírita, todo mundo vai ser fofinho, não, gente, todo mundo pode discordar, aí tá tudo bem, ok, sabe, mas a forma como as pessoas, é, perguntavam, se colocavam, tipo, eu acho isso uma experiência muito única, tipo, muito maneira, e lá no Polo 18, a gente tem muito de falar sobre comunicação não violenta, sabe, então, tipo, acaba que a gente tá no, 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 falando de temas que podem ter pessoas com olhares diferentes, mas até a forma como a gente fala, como a gente se coloca, a gente tá exercitando uma comunicação não violenta, e isso vai, tipo, além do movimento espírita, além, é, da comérgica, sabe, tipo, isso reverbera no teu externo, sabe, de como que você vai lidar com uma, com outro que pensa diferente de você, é, como você vai se comunicar, como você vai perguntar uma coisa que você não sabe, mas você tá afim, é, de aprender, compreender, absorver, sabe, então, tipo, é, isso pra mim tem ficado mais claro conforme eu vou vivenciando a comérgia, sabe, eu não sei se eu te respondi bem o que você queria, Lucas, mas, tipo, isso foi uma das coisas que me marcaram muito nessa comérgia, sabe. Não, foi perfeito, e eu achei bem bacana o que você disse, porque é aquela coisa, palavra, e a gente lembra daquela frase, que palavras têm poder, a forma como a gente organiza elas, a forma, a entonação, tudo isso influencia. é, quem trabalha com psicologia, aí eu não trabalho, mas, quem trabalha, compreende muito dessa questão, de, e também quem trabalha com o público, quem trabalha com marketing também compreende, a forma onde se comunicar, a forma que você utiliza cada palavra, cada texto, caixa alta, caixa baixa, então, é, saber lidar com as pessoas, saber lidar com cada tipo de pessoa, e também, e acabando, e quando a gente faz isso, a gente acaba também se compreendendo, e também sabendo como lidar com si mesmo. Tipo, é, quando a gente lida com os outros, a gente entende as nossas limitações, nossas questões. É, Vitinho, e contigo, como é que foi lá, o que que teve de novidade, algum assunto, alguma atividade? Cara, eu não tô conseguindo lembrar muita coisa de novidade assim. Ô, Vitinho, já que você falou o negócio de novidade, já que você foi facilitador, eu, esse ano, eu fui jovem, esse ano eu fui jovenzinho, né? Como é que foi construído aquele jogo que o pessoal realizou no sábado, que a pessoa tinha que adivinhar quem era o personagem, aí, aí, os personagens eram Harry Potter, o Falcão, o Frodo? É, o jogo foi tipo, tipo um perfil, você tinha um personagem com cinco dicas, né? Aí, as pessoas falavam o número, você dava dicas, as pessoas tinham que adivinhar. Uma coisa interessante é que, primeiro, a gente testou com os trabalhadores. Teve alguns personagens que foram muito difíceis. Aí, quando eu fui fazendo a minha faixa etária dos jovens, dava uma dica, o pessoal já sabia. Uma dica já matava. Muitos sagazes eles. Sagazes, não. Teve spoiler. Todo mundo falou. Teve uma folha que foi com todos os personagens que o pessoal viu ali. Todos nós recebemos no kit. Isso foi um spoiler muito grande. que o pessoal foi acertando. Quem viu isso dentro do kit, adivinhou. Mas os... Eu sei que os facilitadores, pelo que o Beto comentou lá com a gente, né? Quebraram a cabeça pra descobrir. Porque os personagens eram a Mulan, né? A Rei, Star Wars, o Harry Potter, o Falcão e o Frodo. Entendeu? E aí, logo na primeira, o pessoal já sabia que eram os personagens e já ia matando. Entendeu? Mas deixa eu perguntar. Essa brincadeira do perfil, tinha alguma ponte com a deutrina espírita? Como é que rolou? Sim, sim. É... Que é a parada. Você não só tinha que descobrir qual era o personagem. Não. Quando você falava... Quando você achava que sabia o personagem, tinha que responder uma pergunta, né? Que era qual é o tesouro essencial daquele personagem, né? Que a gente... Pegando o negócio do patrono, dessa coisa, tipo, da memória boa, né? Das coisas internas, a gente foi começando a fazer o gancho também com o tema de, tipo, qual é o tesouro interno dos personagens da cultura popular? Ai, na moral, posso falar uma coisa? Deram aula. Maneiríssimo! 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 E é, tipo, cara, a gente tinha um gabarito do que podia ser, mas tinha várias coisas do que podia ser, de cada personagem, né? As virtudes, o que os personagens gostavam, do Harry, que era a família, a memória com a mãe dele, que sempre protegia ele, né? O Falcão, a coragem, a busca ali pela justiça, a igualdade racial. Então, tipo, nunca... Ninguém errava mesmo, todo mundo falava os tesouros, né? Porque muitos personagens tinham vários tesouros. Isso foi bem legal. Não, e sabe qual é a ir rápida essa dinâmica que vocês fizeram? Que dá super pra fazer presencial. Super! E aí, não só com esses quatro personagens, com vários. Nossa, ia ser muito maneiro. Amandinha, já é ideia, já, pra você aplicar lá na oficina. Porque nem todo mundo tava lá no Polo 3, você não pode aplicar lá na tua mocidade de boa, né? Lá na oficina só tem Polo 8 e 18. Então, a vantagem de você ter esse spoiler é que já dá pra pegar, já bolar uma atividade com isso. Além disso, nós também tivemos também as tutorias também. A Amandinha falou da atividade que é tipo uma roda de conversa, né? Mas a tutoria, ela trabalha justamente esses temas, só que a análise era a análise da questão dos sonhos. A gente tinha que analisar os sonhos, né? Vitinho, como é que foi essa experiência da tutoria? O que você viu, de forma geral, assim, que foi essa experiência da tutoria pras pessoas que participaram na segunda e na terça-feira da tutoria? É, eu vejo a questão da tutoria e do precisão de falar sobre isso, pelo menos que a Amandinha aponta, duas propostas diferentes, duas igualmente maneiras, né? Aquele precisão de falar sobre isso, né? Pô, gostei muito desse negócio de, cara, não pode falar o que foi falado ali, né? Um espaço seguro e que as pessoas compartilham as ideias. Achei muito show. E se bem que a tutoria também tem essa ideia do, cara, um espaço seguro, mas é uma coisa mais um a um, um olho no olho, mesmo que virtualmente, né? Os tutores sentaram com os jovens e tudo a partir do tipo, a partir da ideia do que você tá precisando pra sonhar com o futuro, né? Que a gente queria resgatar justamente também porque, cara, tá todo mundo cansado, dois anos de pandemia, sexta-feira de comércio, Rússia começou a invadir a Ucrânia, de tipo, cara, com tudo isso acontecendo, com tanta coisa ruim, pandemia ainda rolando, como é que dá pra sonhar com o futuro? Então a gente acabou tentando, né, nesse um a um, tentar dar uma resgatada com isso. E acho que os jovens gostaram. Acho que os jovens realmente gostaram, né? Tinha pessoas que, cara, não sei, não tô sonhando. E acho que saíram, não posso dizer sonhando, mas já com uma mente aberta, porque a tutoria não fecha nada, ela só abre e joga ideia pro jovem refletir. Mas acho que gostaram. É, porque, assim, o objetivo com essa questão do tesouro era a gente também enxergar também as nossas virtudes, porque muitas vezes a gente não enxerga essas virtudes. A gente, às vezes, vê tantas coisas ruins que acontecem com a gente e não vê o que nós temos dentro de todos nós. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Tom, vem. Tom, vem. Tom. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Mas, agora, eu queria discutir com vocês uma outra questão. Nós tivemos também as noites em conjunto com todos os polos. Eu acho que isso foi uma das melhores coisas da comérgia virtual. A gente poder conhecer as atividades de outros polos, como funcionam outros polos. Teve roda de conversa. Teve discussão aí de projetos que estão sendo realizados. Enfim, o que vocês acharam dessas noites em conjunto dos 21 polos de comérgia? Fico imaginando como seria o presencial. Porque ia ser maneiríssimo, gente. Eu vou marcelar essa história, essa possibilidade, meu filho, na cabeça do Sérgio, eternamente. Tem que ter alguma coisa, em algum momento, não necessariamente, tipo, no carnaval, porque pré-carnaval tem bloco, né? Então, sei lá, tá, né? Já tem uma paradinha, assim, presencial. Com todos os polos ia ser muito maneiro. A gente falou de uma universidade, um sítio. Não, eu não vou entrar nessa história, não, porque esses dias eu tava vendo um comentário no Facebook do Espaço Jovem, de uma pessoa falando assim, ai, acho tão engraçada, Amanda, comparando universitário com a comérgia. Eu falei assim, não, eu vou falar mais dentro desse assunto, né? Porque as pessoas distorcem o que você fala e não roa. Olha, com relação à questão do espaço, nós tivemos dois exemplos de espaços universitários, escolas que foram utilizados. Primeiro, a comérgia já usa um espaço escolar. Todas as comérgias utilizam espaço escolar. E eu fui na Combrás de Sum, que foi dentro de um espaço de uma universidade em São Paulo. Então, assim, espaços escolares e universitários são utilizados. A questão é que, como a pessoa acha que pode virar um encontro como é um encontro universitário, né? Então, assim, um encontro espírita é um encontro espírita, um encontro universitário é um encontro universitário. Agora, o espaço utilizado, ele pode ser assim. E tem algumas atividades que a gente vê nos encontros universitários que podem ser desenvolvidas no Espiritismo, já são desenvolvidas que a gente vê nas evangelizações, entendeu? Nas propostas de comérgia. Então, assim, essa questão, né, de espaço, tudo, gente, o espaço é o mesmo e algumas atividades são adaptadas. Como tudo é adaptado, nada vem pronto. A parte toda educacional, ela é reaproveitada, entendeu? Na evangelização. A evangelização nada mais é do que o espaço educacional. Então, as coisas sim podem ser utilizadas. Agora, voltando para a questão das nuvens, feitiço. O que você falou de espaço, Amanda, isso daí, eu já venho puxando essa questão aí de ter, né, uma comércia todo mundo junto há bastante tempo. E o que que acontece? Foi falado no domingo à noite que vai ser criado um polo virtual e que algumas coisas do virtual vão ser reaproveitadas. Então, eu já deixo já essa dica aí, vocês naturalmente vão falar sobre essa questão toda aí do espaço universitário, né, e do espaço de comércia, né, mas já deixo já essa dica aí para a gente também começar a discutir isso. Não, amigo, assim, eu acho que eu vou ser bem incisivo agora, assim, no meu pensamento, assim, mas que ficar floreando demais não vai adiantar nada. Mas eu acho que a gente tem que ter mais maturidade, com algumas coisas, menos ego com outras, para entender e compreender que está tudo bem se inspirar em projetos que dão certo, mesmo que esses projetos não sejam do nosso nicho. Quando eu digo nosso nicho, é quando não é espírita. É um projeto universitário, é um projeto católico, é um projeto evangelho. qual é o problema da gente se inspirar em coisas que deram certo e a gente olhar aquilo e pensar como eu posso implementar essa ideia à luz da doutrina espírita? Como eu posso adaptar esse projeto, que é muito legal, no movimento espírita? Quando eu falo assim, ah, gente, a opção de jovem, universitário, consegue fazer um evento para 3 mil pessoas e a gente não consegue, é por que a gente não tem a maturidade de olhar aquele projeto, analisar aquele projeto, pensar em como aquilo pode dar certo? Por que não também mandar uma mensagem para quem organiza esse projeto e falar assim, nossa, o seu projeto é tão bacana, será que eu posso ter uma reunião com você para entender como é que funciona o seu projeto? como é que vocês fazem para acontecer para que 3 mil pessoas se encontrem aqui e dê tudo certo? E aí é deixar o ego de lado, porque a gente, assim, ah, eu sou espírita, por que eu vou perguntar isso para um bando de jovens? É evento universitário, deve estar cheio de obsessor. E aí a gente entender que, cara, talvez aquele espaço lá que jovens universitários usam tenham espíritos que precisam desse acolhimento e que talvez a gente possa fazer um movimento para ajudar, né, aqueles espíritos que estão lá, né, porque, assim, as ideias que a gente tem, as inspirações que a gente tem, nem sempre é o que vem aqui dentro. Então, às vezes, a gente tem que exercitar essa maturidade, deixar o pouco o ego de lado para entender que a gente pode ser e ir além do que a gente já faz. só que, assim, é muito difícil você também ficar remando contra uma maré que não quer cessar. E aí, às vezes, é mais fácil a gente falar assim, ah, tá bom, sabe, tipo, não quer, não quer pensar, não quer inovar, não quer de boa, sabe? Porque aí a gente também direciona a nossa energia para outras questões, para outras, para outras frentes dentro do movimento espírita, né? Porque, sim, cara, seria muito maneiro, muito bacana ter uma possibilidade de uma comércia geral, mas não necessariamente naquele período ali que a gente já faz nos nossos polos, né? Pode ser um pós-carnaval porque tem bloco, pode ser um antes de um carnaval porque também tem bloco, né? Não se sabe, né? Mas, assim, não adianta um, dois, três, quatro, ficar tentando dar ideia, não sei o que, não sei o que, lá, e aí transformar uma ideia que é maneira numa problemática. Acho que isso aí não é legal, entendeu? Tipo, esse movimento, entendeu? Cara, é muito isso que a Amanda falou. Cara, se a gente for fazer uma comércia única com todos os polos, isso vai trazer, com essa grande quantidade de pessoas, vai trazer problemas logísticos diferentes do que a gente tem com os polos divididinhos. Cara, existem outros eventos que têm essa certa quantidade de pessoas e justamente funcionam. então, esses certos problemas de logística já têm algumas soluções, já existem propostas para resolver esses problemas que vamos enfrentar. Então, é a gente talvez parar, pensar, ver quais são aquelas soluções para esses problemas de logística que vamos ter e ver se a gente consegue aplicar ou adaptar para uma possível comércio ali todo mundo junto. Acho que seria bem isso. E, quando eu falo do polo virtual, mudando um pouco de assunto, cara, eu acho muito legal dessa coisa, pelo menos, tipo, um polo virtual surgindo depois de dois anos de pandemia, que, por exemplo, de pessoas que não ficam por N motivos não podem ir na comércia presencial, poderem ainda vivenciar a comércia, mesmo que é online. tem presencial, mas não deu por qualquer motivo. Por exemplo, teve gente do nosso polo que, em verdade, estava em Recife, mas que conseguiu participar, já era da comércia e está morando em Recife, mas conseguiu participar da comércia justamente por ser virtual, até o kitzinho que foi mandado, foi mandado por Correis, a pessoa conseguiu receber a tempo e tudo funcionou mil maravilhas. Teve gente que acabou que a família tinha marcado viagem, mesmo assim, conseguiu participar da comércia por ser online, então é essa coisa de pegar o melhor do online e aplicar quando voltar no presencial para justamente a gente conseguir usufruir desses benefícios. Ô Vitinho, você tocou num ponto muito interessante sobre essa questão do virtual. Eu acho que o virtual, algo que a gente tem observado, está dando oportunidade cada vez mais de que mais pessoas que não podiam participar presencialmente de alguns encontros tenham essa oportunidade. uma outra coisa que aconteceu lá no Polo, foram abertos também as oportunidades para que companheiros que não frequentam o Polo, mas que sempre foram visitantes do Polo, pudessem participar. Então, assim, isso foi muito bom porque houve uma inclusão. Então, essa proposta do Sérgio de fazer as noites em conjunto, esse ano, o Sérgio está de parabéns. Eu acho que eles conseguiram mostrar um pouco do que cada Polo é presencialmente, das características do Polo, porque se você for parar para analisar, já a parte de ambientação. Poxa, a gente conheceu músicas ali de outros Polos como é a Herne. e essa troca eu acho que é uma coisa que o Sérgio tem que investir. Eu acho que essas apresentações durante a noite dos Polos em conjunto através do YouTube, eu acho que é uma coisa que o Sérgio tem que manter para presencial. Existe uma discussão. Ah, mas tem Polo de comércio que não tem internet. Isso já foi até uma coisa que a gente ontem estava comentando lá no administrativo. Cara, mas tem como resolver. Hoje, a internet está no celular. Você pode compartilhar a tua internet no seu celular e através do YouTube conseguir estar apresentando aquele vídeo. Ah, lugares, mais ermos e tal, mas, cara, a gente pode conseguir talvez um exemplo. Ah, o mesmo vídeo que vai ser apresentado ali, pode ser apresentado mesmo sem internet, né, um tempo depois ou pode se mudar, enfim. Eu acho que adaptar dá para fazer. Vai depender da logística, vai depender de várias coisas, mas eu acho que essa parte dá para aproveitar. Agora, a Amandinha tocou num ponto, vou deixar você falar, Amandinha, mas eu vou tocar uma coisa que você falou que é importante. Você falou sobre a questão dos projetos e nessa, numa das rodas de conversa, nós vimos projetos que estão sendo realizados, projetos sociais que estão sendo realizados por jovens espíritas e muitos desses projetos que foram apresentados ali são projetos que já são realizados por jovens universitários, projetos sociais realizados por jovens universitários. Então, se a gente for para analisar, o movimento espírita está caminhando para que além do trabalho de retomada da evangelização, seja um trabalho que envolva o social, porque os jovens nas nossas cidades estão pedindo que haja trabalhos sociais, eles estão querendo trabalhar e é uma coisa que o trabalho universitário acaba realizando que são esses projetos sociais. Então, o que a gente pode dizer é que houve também essa inspiração nesses projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, eu queria deixar isso. Fala, Amandinha. Sobre isso que você falou de projeto social, gente, meu primeiro projeto voluntário dentro da faculdade como membro de um núcleo feito por acadêmicos, quando eu digo acadêmicos são os alunos, que foi um núcleo voluntariado, foi dentro de uma casa que era o orfanato dentro da casa de um centro espírita. E quem organizou esse projeto foi uma menina que ela e os pais estão dentro do movimento espírita há muito tempo. Há muito tempo. Então, tipo assim, uma coisa não precisa estar tão distante da outra para acontecer, sabe? E isso é uma coisa que é super importante a gente refletir. E aí, tipo assim, quando você falou assim, ah, tem lugar, tem lugares que não tem internet, a importância da gente não se pensar como unidades distintas no sentido de cada polo é que, por exemplo, se a gente usar, vou dar um exemplo aqui assim, de quem faz evento. Cara, se a gente usar cada informação de cada Instagram de polo, do Instagram da comércia, montar um media kit, entrar em contato com uma empresa de internet, a gente consegue, é possível a gente conseguir a internet de graça para todos os polos ou com um valor muito mais acessível para todos os polos naquele momento de comércio. Entendeu? Se a gente parar de ser individualizado e pensar no todo, todo mundo ganha. Entende? Então, tipo assim, aquele polo lá, lá do interior, sei lá, que não tem internet, eu com as informações do meu polo que é lá do Lins, consegue levar a internet para o pessoal de lá. Entende? Bom, vão ser desafios que o Sergi naturalmente vai estar conversando diretamente com os coordenadores gerais dos polos. As sementes foram lançadas e o Daniel Kaufman já deu uma palhinha do que vai acontecer. Agora é a gente aguardar ver o que vai sair disso tudo. Porque já sabemos que vai ter um polo virtual. Isso é um ganho da pandemia. A oportunidade de conhecer os outros polos e se integrarem todos, isso foi dado nesses dias. Porque se você for parar para analisar, além das noites em conjunto, quantos polos se visitaram nesse período? quantas pessoas puderam conhecer os trabalhos dos outros polos? Isso presencialmente a gente jamais vai conseguir. Então, o online está trazendo essa vantagem de fazer com que a gente possa se conhecer mais. Então, a gente já sabe de uma coisa. Agora, a música que tocava no polo lá do Noroeste Fluminense, agora a música também vai ser tocada aqui na capital. e assim sucessivamente. Está sendo essa oportunidade. Mas, voltando ao que a gente estava falando sobre a questão dos projetos sociais, hoje, o CERJ fez uma proposta de retomada das atividades nas casas espíritas. Então, a proposta para esse ano que foi feita a todos os evangelizadores foi de que as mocidades começassem a realizar projetos sociais diversos. Então, nós tivemos alguns exemplos na noite de domingo onde duas jovens falaram sobre projetos que eles realizam concomitantemente à casa espírita. mas o CERJ trouxe agora uma proposta de que as mocidades espíritas realizem projetos sociais locais em conjunto. Juntamente com a equipe do APS. O APS dentro das casas espíritas ou SAPS nada mais é que os trabalhos sociais dentro das casas espíritas. onde é feito um trabalho com as famílias atendidas de distribuição de cestas básicas para aquelas famílias que necessitam e existe ali uma roda de conversa com aquelas famílias. Entendeu? Então, é todo um trabalho que é realizado de atendimento acolhimento também às gestantes. O APS realiza todos esses trabalhos. E a proposta desse ano do CERJ é que haja esse trabalho concomitantemente ao APS e que haja essa integração dos jovens nas regiões para trabalhos sociais. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa proposta dada pelo CERJ para esse ano de 2022 como proposta de retomada das casas espíritas, das mocidades espíritas nas casas. Então, eu acho muito interessante e muito essencial, assim, né? É uma coisa assim que eu já vinha comentando desde o meu primeiro comérgio de que a gente precisa ir além do óbvio e do só falar, né? Porque a gente fala muito assim, caridade, fraternidade, amor ao próximo e tal, mas, pô, e na prática, sabe? Tipo, como a gente está proporcionando espaços para esses jovens atuarem de fato vivenciando a doutrina espírita, sabe? Então, eu acho muito legal que o CERJ tenha dado esse primeiro passo e eu espero muito, de verdade, que as outras casas, tipo, as casas deem um segundo passo, né? E aí, também, um pouquinho além do óbvio do só fazer a marmitex e entregar na redondeza, né? Fazer uma uma música, né? Andando, uma coisa assim de, aí, muito artística a pessoa, né? De, tipo, de entregar cartinhas, papelzinhos, deixar em lugares públicos, né? Porque não é só, o trabalho social não é só, tipo, entregar a quentinha, né? Porque as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas precisam de alimentos não só a matéria, né? Mas elas precisam também de alimento da alma, né? Que é o amor, que é o carinho, que é a conversa, que isso eles não têm, sabe? As pessoas nem olham eles, nem enxergam eles, eles estão à margem da sociedade, né? Então, às vezes, o social não é só o fazer a comida entregar, mas conversar, tocar uma música, trocar uma ideia, dar um papelzinho, né? Isso é alimento da alma, né? Cara, é isso que a Amanda falou. Eu vejo muita coisa no movimento espírita, a gente gosta bastante de estudo, palestra, ler livro, e que são coisas boas, são coisas importantes, faz parte, mas também acho que isso, eu gosto muito dessa proposta para aliar, né? Esse estudo, essa teoria que a gente vai, essa leitura, para essa parte mais prática. Eu acho que isso só vai potencializar tudo que a gente estude, tudo que a gente ouve, né? Botando mais em prática mesmo, porque praticando a gente, inclusive, aprende melhor. Eu acho muito legal já também dar esse passo aí. Cara, é a questão do progresso. Aquele que fica no caminho vai ser retirado educadamente, lá na base da voadora. E é assim, cara, vai seguindo, vai melhorando as coisas, os caminhos para a nova geração vão sendo abertos e é o que tem que ser. Bom, gente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final dizendo o que que fica da Comerj para cada um de vocês. A Comerj, ela não é apenas os quatro dias ou os dois dias que a gente vivencia ela. Tem muita coisa ali que você leva não só para os 365 dias do ano, mas para a vida toda. então é vivenciar cada processo como se fosse um aprendizado único. Cara, para mim fica as coisas do tesouro do coração, né, de que, cara, uma vez que a gente percebe que a gente tem esses tesouros, identifica esses tesouros, cara, nos dá o propósito, uma força e permite que a gente consiga sonhar com um futuro, mesmo a face de grandes adversidades, mesmo com a pandemia rolando, mesmo com tudo rolando. Acho que isso fica, né, essa capacidade de a gente sempre sonhar com um futuro melhor que ele vai vir. E também é um lugar e também é um lugar onde a gente consegue achar corações afins, né, pessoas que estão querendo o mesmo objetivo, pessoas que estão querendo os mesmos propósitos e quem sabe também um lugar agora também com esse online, com essas conexões novas, também com certeza foi o lugar onde criou-se novas amizades que seriam improváveis em outros textos. Então, é o... Comerge, basicamente, é o lugar onde é o encontro de corações. Bom, a mensagem que eu deixo sobre a Comerge é que a gente aproveite todo esse conhecimento, essa experiência da Comerge para cada vez mais progredirmos, nos melhorarmos e aplicarmos no nosso dia a dia. Porque a Comerge nada mais é do que um período de experimentação daquilo que a gente vive no plano espiritual. é uma oportunidade que a gente tem de conviver em harmonia, em alegria, onde todos juntos planejam como vai ser experimentar aquele ano. porque nada mais é que uma preparação para o que vai vir durante aquele ano. Então, que a gente possa aproveitar sempre a experiência da Comerge e a experiência também do ENEF para o progresso, para a melhoria e para cada vez mais nos enganjarmos no trabalho dentro e fora do movimento espírita. Então, esse foi mais um Espaço Jovem que a gente deixa essa reflexão. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro